Pai, palavra tão pequena, mas com um poderoso significado. O dia que você falou isso, foi transformador. O dia que você ouviu, mais ainda. E o dia que você descobriu que Deus é seu Pai, teve o encontro e o relacionamento mais poderoso que pudesse imaginar. Talvez a característica mais humana que Deus escolheu para ele, foi ser Pai. Ser Pai é receber de Deus o papel para cuidar, amar e proteger alguém que pertence a ele. Ser Pai é reconhecer as dificuldades dos filhos e, através de sua experiência, direcioná-los no caminho da verdade. Na humildade e na simplicidade de entender seus filhos e também aprender com eles. Ser Pai revela que não importa a distância, não se mede em esforços para cuidar e abraçar seus filhos. Não é somente gostar de bons resultados, das coisas que o filho faz, mas também compreender os erros com amor e compaixão. Pai é sinônimo de refúgio e força, de honra e virtude. Um pai é o herói de seus filhos. Nele vemos a força de Deus. Em cada momento da vida, de lágrimas e alegrias, da voz que corrige e da mesma que diz que ama, do senso de proteger e por ver o melhor. No corpo, rosto e pele de homem, ali é visto o revelar de Deus. Entre os momentos vividos e histórias divididas, de tanto amor dedicado, o sorriso simples, o cheiro do abasso. As mãos segurando as de seus filhos, dão segurança diante das situações. As mesmas mãos que brincam, que abaçam e que seguram antes mesmo de cair. Olhar com o fundo e intenso que diz, Filho, você pode. O olhar de carinho que expressa o mesmo amor de Deus pelos seus filhos. Suas vitórias e conquistas, ou tudo aquilo que alcançou, nenhuma expressão lhe dará a alegria que existe quando o seu Filho te chamar de Pai. Pai, expressão do cuidado de Deus. Feliz dia dos pais. Feliz dia dos pais.